Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje eu vou estar trazendo mais um teste com o DirectX Vulcan, ou DXBK, como a galera conhece aí, vou estar trazendo aqui hoje o teste no Battlefield 1, que é o Berkman, como todo mundo conhece. Bom, vamos falar aqui dos arquivos que eu estou usando aqui do Lutris, eu estou utilizando aqui, os últimos arquivos saíram aqui no dia 11 de abril, a meia-noite, que eu não sei se vai para o ar no dia, mas só para vocês terem uma ideia, mas caso vocês acompanharem galera, dá para ver que o pessoal atualiza esses arquivos várias vezes no dia, não era para vocês verem, no dia 10, olha aqui, teve seis versões diferentes, seis correções, então sempre está saindo essas lives aí, é só ficar de olho aí, e infelizmente até a gente conseguir um processo aí que possa fazer a substituição automatizada, a gente vai fazendo manual, baixando e substituindo lá. Aqui também, caso vocês quiserem, pode estar olhando aqui na página do GitHub aqui, vocês conseguem ver as implementações e as correções que eles estão fazendo, né, em cada commit que eles chamam, em cada versão que ele é de commits, commits. Ah, o que mais vale a pena falar aqui? Ah, bom, eu acho que é só mesmo, o vídeo de configuração está na descrição, tá? Eu vou dar um play aqui para vocês, eu não sei como é que vai estar rodando aí, tá? Eu vou ter que tentar mudar a screen aqui, eu vou estar colocando aqui para a screen do game, porque esse game é pesado para caralho, ele é muito pesado, então ele vai comer um desempenho do caralho aqui no PC, vou tentar trocar, Ah, yeah, vamos fazer isso! xale-xale-xale-xale Bom, vocês podem ver que está dando uma travada no áudio e ele é normal, ele vai estabilizar com o tempo, talvez pelo tamanho do jogo, que ele é muito grandinho. Deixa eu ver aqui. Ah, já voltou para o free screen. Para vocês terem uma ideia, olha só, essa é a configuração que eu estou utilizando aqui no momento, acho que eu vou botar aqui até para média a textura. O ideal seria estar tudo baixo aqui, pelo menos média a textura, porque o game é muito pesado. Então, ele exige bastante aqui da GPU que está rodando. Vocês podem ver que ele está dando uma engasgadinha, isso é normal, durante o jogo vocês vão ouvir várias. A história que eu estou jogando, acho que é aqui. Eu vou começar de novo nessa parte, porque eu já passei, eu estou bem lá na frente, mas o jogo vai ficando mais difícil, então deixa eu ir para trás aqui de uma vez. E com essa última atualização que saiu aí, pessoal, está muito bacana, está melhorou bastante aqui a qualidade do Battlefield 1. Lembrando que essa porra desse jogo é muito pesada, então não tem como nem exigir muito aí não, mas praticamente aqui está rodando muito bem. Eu estava conversando até dando um toque no Ericsson hoje, às vezes a gente bota o gráfico no baixo, a qualidade de baixo, mas a gente vê a diferença visível entre o baixo do DirectX 11 e o baixo do DirectX 9. É visível, é gritante a diferença. Então dá para ver bastante. Vocês podem ver que o FPS oscila para caramba. E esse é um defeitinho que está rodando no jogo aqui, que eu não consegui resolver ainda, está vendo? Tem um blur que fica cortando a tela aí e ele está ficando preto, mas é só durante as cutscenes que está rolando isso aí. Durante o gameplay não está rodando normal e tranquilo. Inclusive é um grande candidato a eu finalizar esse jogo aqui direto aqui no Linux. Vocês vão ver, agora ele vai iniciar o jogo, ele dá um frame drop violento, até eu conseguir estabilizar a imagem. Então aqui é o seguinte, eu estou vestido em uma armadura, e ele vai contar a história aqui, para vocês virem a metá-rola. Claro que conforme a gente vai virando aqui, ele vai dando aquela gazgadinha do FPS. Eu usava uma armadura completa, além disso, os Arditi eram voluntários orgulhosos, faríamos qualquer coisa pela Itália. Temos que tomar aquela igreja ali. Havia uma igreja no início da subida, fortificada por tropas inimigas, e eu tive que lutar contra eles primeiro. Ele tem que colocar por baixo. A gente vai ajudar ele aqui no Linux. Eu não sou o que eu aqui no Linux. Não tem que colocar pra baixo mesmo! Pula a parte da 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 parte. Não é mesmo? Se eu consigo no находится, é que simplesmente é uma grada da cabeça. Eu não vou colar na cara do limite. Eu não vou colar na imagem do mundo. Eu não vou colar na internet. Eu vou colar na mesa desse lado. Eu não vou colar na boca da parte 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 da parte. Se eu derrubar pela metralhadora ali, não sei se o que ele tem, não sei. Eu não vou conseguir fazer o que é assim. Claro também, eu não consigo fazer o que é fácil. Vocês podem ir pessoal, mas eles estão abaixando a colidade, não é? Muito bem, muito bem junto. Eu vou dar até a área aqui. Eu não vou conseguir fazer o que é assim. Eu não posso conseguir. Vem aqui. Vem aqui. Olha, eu fiz aqui. Olha, a gente jogou uma granada lá de cima. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?